Agora chegou a vez de provar que a minha roupa não é você quem dá Eu acho que é muito feio dizer que a minha roupa quem dá é você Pô, se eu viver só de carinho, de sanga eu ia acabar Mas eu, que sou de circo sem viver, sem minha mufina Eu acho que é muito feio dizer que a minha roupa não é você quem dá Eu acho que é muito feio dizer que a minha roupa não é você quem dá Agora chegou a vez de provar que a minha roupa não é você quem dá Eu acho que é muito feio dizer que a minha roupa quem dá é você O quarto onde você mora quem vai pagar também sou eu E agora andai dizendo que o aluguel foi você quem me deu Eu acho que é muito feio dizer que a minha roupa não é você quem dá